A Débora, semana passada, ela fez uma reclamação que não estava passando o lixeiro por lá, né? A equipe de coleta de lixo lá no centro, na região lá dela. E a gente entrou em contato então com a Prefeitura e também com a Piracicaba Ambiental e fizemos, né, dissemos por que que estava acontecendo, questionamos e olha, a Débora, ela disse que recebeu uma ligação do encarregado do setor e ela ficou muito agradecida, viu, Neto, tanto a atenção do programa Piracicaba Agora como também da empresa, né? Você percebe que o morador, ele quer esse feedback, né, Neto? É, tá aí, a Débora tá dizendo, ó, recebeu uma ligação do encarregado do setor. Que bom, isso é atenção, né? Agradeço o apoio de vocês, programa que trabalha para a população nota mil. Muito obrigado, Débora. Estamos aqui para dar voz para a população. Essa é a proposta do programa Piracicaba Agora já há sete anos. Obrigado, Débora, estamos à disposição e parabéns aí à equipe da Ambiental que rapidamente está em contato com o morador.